Oi gente, tudo bem? Então, estou aqui pintando algumas araras, essas eu estou pintando canidé e arara azul. Eu já mostrei como fazer essas lindas araras com gesso, sem uso de forma. Eu mesmo ampliei o desenho, mas quem não quiser ampliar o desenho pode imprimir. Essa aqui eu já desenhei menor, com apenas um desenho eu pinto alguns modelos diferentes de arara. E fica muito leve. Então, gente, vocês gostaram? Não esqueçam de deixar aí o joinha para mim, de compartilhar com os amigos. E também, quem não for inscrito, eu peço que se inscreva e ative o sininho, tá? Beijo grande, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!